A CIDADE NO BRASIL 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 Marcou a grande viragem nesta corrida eleitoral rumo às eleições de outubro próximo A população do maior círculo eleitoral do país mobilizou-se para receber o líder da Renamo no aeroporto internacional de Nampula e a segurança de Afonso de Acama teve o trabalho redobrado perante uma moldura humana que queria ver de perto e cumprimentar o líder da TURDIS Depois desta recessão calorosa Afonso de Acama não saiu à rua esta quinta-feira tendo dedicado o dia para encontros privados com os quadros do seu partido No topo de agenda estava a definição de estratégias para a campanha eleitoral ao nível desta província E a partir desta sexta-feira Afonso de Acama começa com o contato com o eleitorado e o ponto de partida será a ilha de Moçambique onde está previsto um comício popular Já no período da tarde o candidato da Renamo vai escalar a cidade de Nacala Porto para mais um contato com os eleitores Refira-se que Nampula é uma das zonas de maior influência da Renamo com particular destaque para as zonas costeiras Vamos agora acompanhar a movimentação de outros partidos a nível da cidade de Nampula neste que foi o nono dia ou melhor, décimo nono dia de campanha eleitoral Em comício orientado pela chefe da Brigada Central da Assistência à Cidade de Nampula Maria Helena Taipo havido na manhã desta quarta-feira no bairro do Mutava Rex 260 pessoas de entidade eleitoral apresentadas como sendo membros do movimento democrático de Moçambique entregaram-se ao partido Frelimo e garantiram voto a esta formação política e seu candidato presidencial Felipe Nunes Em língua local explicaram as razões da saída do MDM Meus O que não é o que eu falar? da Brigada Central desta formação política para a província de Nampula, reforçou o exercício de casa-vote ao nível da cidade, tendo trabalhado em campanha porta-a-porta em diversos pontos, entre os quais o bairro de Moatala. Viemos aqui para podermos o seu voto, o voto da sua família, para o Nunes, Felipe Jacinto Nunes, e para a Felima. Votar na Felima por quê? Sabemos todos que foi a Felima que libertou o nosso país. Foi a Felima que trouxe muitas escolas no nosso país. É a Felima que trouxe energia, telefonia móvel. Hoje não fala aqui com qualquer pessoa, fala ou não fala? É a Felima que trouxe. Agora estamos falando em português, onde aprendeu? Na escola? Na escola da Felima. O Movimento Democrático de Moçambique também continua com o intenso exercício de campanha porta-a-porta, tendo o populoso Bernamico Alpo sido um dos escalados esta quarta-feira, onde, para além de residência, as pessoas em idade eleitoral, exercendo atividade comercial, erram alfos desta caça ao voto. Nós estamos a recomendar para que escolha esse candidato, porque esse candidato é o único candidato da paz, é o único candidato que não usa arma para alcançar o poder. Esse é o único candidato que, para atingir o poder, usa o nosso voto, enquanto os outros já têm usado recursos a armas. E esse partido já provou que nos sítios onde governa a vida melhora. Por isso pedimos o seu voto nesse dia. De facto, o TV Simanco vai governar para mudar tudo aquilo que nós estamos a ver no hospital. As pessoas teitam no chão, as pessoas não têm cama. Então nós queremos mudar para vermos se ele vai construir outros hospitais para aquela população que está a sofrer, que está sendo sofrer, que está sendo usada mal no hospital. Assim como água não sai, temos falta de estrada, principalmente aqui na cidade de Nampula, há falta de arruamento. No que concerna a Renamo, esta formação política concentrou toda a sua atenção na recepção do candidato presidencial Afonso de la Cama. Nesta quinta-feira, Ferlimo, em Namban, escalou o bairro Liberdade 3, onde esteve a pedir votos aos seus eleitores. Já a Renamo espalhou as suas brigadas por alguns bairros periféricos daquela cidade, enquanto que o MDM escalou alguns bairros. A Ferlimo, a nível da cidade de Namban, que muitas vezes é encabeçada pela sua equipe de choque, escalou o bairro Liberdade 3, mais conhecido por Fonte Azul, onde, para além de residências, escalava o mercado local para pedir voto. Expressando-se em Guitonga, os camaradas explicavam aos eleitores os procedimentos para votar na Ferlimo e no seu candidato, Felipe Niusi. Por seu turno, Arnão preferiu espalhar pequenas equipes por alguns bairros periféricos da cidade de Namban, que andavam por residências em pequenos mercados a caçar eleitores, onde também em uma das línguas faladas em Namban, pediam voto com promessas de dias melhores para o povo moçambicano. E no dia 15 de outubro, ele votou a presidencie, a presidencia fosse Gakama, no partido. Ele votou a presidencia fosse Gakama, no partido. As famílias votam em incursos. Hai mentira! Eu sou a famílias que iam venceram com o mandato de Dilma. E no dia 15 de outubro, a presidencia nasceticamente, ele reunirá com o mandato deöhar. E no dia 15 de outubro, eu vi uma accidentally. A nossa equipe de reportagem não conseguiu chegar até o alcance da Brigada do MDM, uma vez que os mobilizadores deste partido exploravam o interior do bairro Conguiana, próximo ao Praia do Tovo, por sinal, uma região onde o partido de Deves Simango tem bastante aceitação. Magistrados das províncias de Niassa e Capdelegado estão a ser capacitados em Pemba matérias relacionadas com a tramitação processual na solução dos recursos eleitorais. A nova legislação eleitoral transferiu competências de dirimir recursos eleitorais nas fases de votação e apuramento parcial da Comissão Nacional de Eleições para os tribunais judiciais de distritos. É neste âmbito que magistrados das províncias de Niassa e Capdelegado estão a ser capacitados sobre a tramitação processual a ser observada na solução dos recursos eleitorais que possam ser interpostos no decurso das eleições. A consideração conjunta do direito eleitoral tem como objetivo central proporcionar às magistradas judiciais do Ministério Público ferramentas adequadas à correta interpretação e aplicação do direito eleitoral com vista a assegurar uma justiça de qualidade que se quer pronta, célere, que se saldará, afinal, numa contribuição positiva para o desenvolvimento deste ramo de direito. Mais do que isso pretende-se que a intervenção do judiciário contribua para que as eleições sejam livres, justas e transparentes. Antes da nova lei, os recursos eleitorais eram dirimidos pela Comissão Nacional de Eleições, órgão que participa neste evento para transmitir a sua experiência sobre a recessão, tramitação e resolução dos conflitos eleitorais, desde a mesa da Assembleia de Voto até ao nível central dos órgãos de administração eleitoral. Esperamos que o trabalho que douravante será prosseguido pelos nossos respeitados magistrados judiciais do Ministério Público ao nível distrital ou cidade durante o processo eleitoral continue a dignificar o estado de direito que Moçambique adota e serve de guia na vida cotidiana das instituições e dos cidadãos em Moçambique. Acreditamos que os magistrados, em particular os do nível distrital, estarão melhor dotados e municiados de informação para melhor dirimir de forma célere, isenta e transparente os prováveis casos de violação à lei eleitoral. Nesta capacitação participam 70 profissionais do judiciário, entre procuradores, juízes, advogados e outros. Música 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 Música